Foi revelado o segredo da fita secreta de Garden of Bamba, a origem da Opila Bird. Quem foi o Bambam e o que ele fez com os monstros de Garden of Bamba? Vamos descobrir isso agora! Existem duas coisas que você precisa fazer pra ligar todos os computadores aqui da sala, o backroom roxa aqui do Opila Bird. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar perto desse computador, tá? Que é o terceiro computador aqui do lado esquerdo. E a segunda coisa que você tem que fazer é deixar o like agora e se inscrever nesse canal para mais teorias e segredos de Garden of Bamba, beleza? Cara, hoje nós iremos procurar as duas fitas secretas que estão faltando aqui dentro do jogo, cara. Essas duas fitas têm informações super interessantes que podem levar a gente a entender o que que acontece em Garden of Bamba, o que que são os monstros de Garden of Bamba, do que que eles são feitos e quem fez eles, cara. São coisas que a gente quer responder. E eu vou agora pegar as duas fitas com vocês pra saber o que que tá acontecendo. E além disso, nós vamos ler algumas notas dentro do jogo pra saber o que que tá acontecendo com os monstros, cara. Vamos começar pegando essa primeira fita aqui, que provavelmente tá nessa área aqui do Skull Lane, cara. Essa área do Skull Lane é bem escura mesmo, né? Mas a gente consegue passar tranquilamente com a técnica que eu mostrei pra vocês, que é bem mais tranquilo de se fazer, tá? Essa primeira fita, cara, é uma fita até um pouco mais rápida, né? Mas a segunda fita é interessante. Eu vou pegar as duas com vocês, no total são duas, né? Se vocês souberem de mais alguma coisa, de algum segredo dentro do jogo, coloca nos comentários agora que eu vou fazer com vocês, tá? A primeira fita do jogo se localiza aqui mesmo, cara. E agora a gente tem que fazer, provavelmente, a perseguição aqui do Skull Lane, cara. Vamos ver se a gente consegue lutar contra ele pra depois pegar a segunda fita. Eu já vou mostrar pra vocês como é que passa dele. Não é tão difícil, cara. Vocês não precisam deixar a luz mais acesa, o brilho. Se vocês quiserem deixar, vocês podem até vir aqui no menu de opção. E aqui nessa parte aqui do menu de opção tem esse brilho. Eu deixo sempre no máximo porque é mais fácil pra mim poder enxergar, já que até meu monitor é um pouco escuro, cara. Mas vocês podem tentar usar uma técnica que eu fiz aqui que deu muito certo. Às vezes eu falho um pouco com ela, mas a gente consegue fazer junto. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Vou fazer esse puzzle aqui com vocês. Aqui vocês têm que jogar mais pro cantinho, né? Já quebra aqui. Apertou esses três botões, vamos pegar o Light Blue Card, né? Key Card. Depois nós vamos voltar lá pra área principal pra nós vermos duas coisas. A primeira é ver a fita que nós pegamos, acabamos de pegar. E a segunda coisa, cara, nós vamos ver um dos papéis que está representando o caso número 6, o genoma. Mas, Hyblox, o que é esse genoma? Vocês falaram muito nos comentários o que é esse genoma. O genoma nada mais é que o DNA de um ser humano ou de alguma pessoa, seja ela jovem ou mais velha, para poder fazer os monstros, cara. Então vocês vão entender daqui a pouco o que acontece aqui. Vamos lá. Nós temos que passar pelo Scout Lane. Vamos tentar fazer aquela técnica que eu falei pra vocês. Eu vou seguir reto e vou começar a contar toda vez que eu fizer uma curva. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Vamos lá. Começando por aqui. Essa área é um pouco mais tranquila porque você consegue enxergar. Talvez eu erre uma ou duas vezes, tá? Mas é questão de paciência. Um, dois, três. Passei. Beleza. Aqui de novo. Um, dois, três. Passei. Volta pra cá. Tá? Essa parte aqui de novo. Um, dois, três. Passei. Talvez eu erre alguma parte aqui. Só espero eu não errar de bobeira. Um, dois, três. Beleza. Ah, errei. Ah, meu Deus. Era só eu ter ido um pouquinho pra esquerda, cara. Pra vocês verem. É um pouquinho chato, mas não é impossível. Se vocês contarem até um, dois, três, do jeito que eu fiz, no timing que eu fiz, vocês vão conseguir entender que vocês já chegaram no lugar certo. Se vocês tiverem alguma dica interessante pra passar aqui do Scout Lane, coloquem nos comentários, tá? Porque ele é um dos primeiros monstros que perseguem a gente dentro do jogo. E, assim, muita gente com certeza deve ter travado nessa parte aqui, que ela é um pouco mais chatinha mesmo. Mas seguindo essas dicas, vocês não vão errar. Vamos lá. Aqui já é um pouquinho mais claro. Dá pra gente conseguir enxergar. Um, dois, três. Beleza. Só joga pra esquerda. Um, dois, três. Beleza. E ele tá logo atrás da gente. Sem a gente errar uma vez, já era. Um, dois, três. Beleza. Um, dois, três. Beleza. Ai, caramba. Nossa, cara. Eu acabei trombando ali na parede. Cara, tem tantas coisas diferentes dentro desse jogo, com essas coisas de experimentos com alguns cientistas. A pergunta é, quem é o cientista verdadeiro dentro do jogo? Será que é só o Bambam mesmo? Ou tiveram mais cientistas dentro desse jogo pra fazer esses experimentos, cara? Eu vou passar com vocês aqui agora rapidinho pra gente poder chegar na outra sala. Vamos lá. Beleza, quase lá. Ai, errei. Agora ele me pegou. Ah, não me pegou não? Que sorte, hein? Nossa. Cara, eu errei por um segundo ali, mas eu consegui passar, pra vocês verem. É... Não é fácil, mas assim, se vocês souberem o truque certinho, vocês conseguem passar. Beleza. Aqui nessa área principal, que vocês sabem que é a área principal de Garden of Bambam, até apareceu no trailer e tudo mais. Nós temos uma carta aqui que eu vou ler com vocês sobre o caso 6, cara. Nós vamos entender exatamente o que é esse caso 6 e algumas perguntas que eu vou fazer pra vocês, beleza? Aqui está a carta e vamos tentar ler ela aqui, cara. A comunicação com o caso 6 fornece informações valiosas que podem explicar por que os casos anteriores falharam terrivelmente, além de melhorar a criação de casos futuros. Então o que isso quer dizer? Provavelmente o caso 6 foi um dos casos mais importantes, né? Nós podemos ver que tem até o nome ali, aliás... O que é aliás? Raiblock, ali está escrito em cima. Aliás. Aliás nada mais é que o autor da carta. E ele se apelida como The Devil, né? Ou The Devil, sei lá, ou Demônio. E aqui nós temos a parte de cima que é o update, o tipo do caso, né? Que é o 2. Então vocês podem ver que é um diagnóstico desse caso 6. A pergunta é qual é o monstro que é o caso 6, cara? Isso que é a pergunta que não quer calar. Então continuando a carta aqui, nós podemos ver que, apesar de ser aparentemente incrivelmente inteligente, não parece reconhecer como um não humano quando tratado como não humano. O caso 6 parece se ver como doador do genoma humano. Então vocês podem perceber que teve um humano dentro do jogo que acabou doando o seu DNA para essas criaturas, cara. E muitas delas têm alguns comportamentos humanos, né? Vocês podem reparar que alguns têm comportamentos humanos como o Bambam e outros já têm um comportamento mais bestial como o próprio Scott Lane, né? O que eu quero dizer com bestial? Eles provavelmente se comportam mesmo como animais. No caso do Scott Lane, ele é uma aranha. Vocês podem reparar que ele até escala pelas paredes e tudo mais. Faz todo sentido por causa desse genoma de humanos e de animais, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente ver. Agora eu pergunto para vocês. Qual é o animal, o genoma animal que colocaram no Bambam? Qual é o tipo de animal que o Bambam é? Coloca nos comentários. Nós sabemos que ele também é a fusão de um humano, mas qual será o animal que está dentro de Bambam, cara? Continuando aqui, nós estamos vendo aqui a carta e agora está dizendo assim. Ainda não foi realizada uma reunião entre o caso 6 e o doador do genoma humano. O caso 6 descreve uma dor imensa constante que está presente em todo o seu corpo. Apesar do doador de genoma humano do caso 6 ser médico. O caso eu não consigo dar uma descrição mais detalhada do que a dor relacionada ao fluxo sanguíneo. O caso 6 não tem sangue em seus sistemas. Apenas givânio. Então provavelmente esse givânio deve ser uma espécie de sangue que esses monstros carregam dentro deles, cara. Então vocês podem ver que existe uma fusão de vários animais com humanos dentro dessas criaturas, cara. É uma coisa muito doida. Então o caso não está para apresentação. O caso 6 provavelmente é um dos casos que deu mais certo. Eu não sei dizer se o caso 6 é o Bambam, mas provavelmente não é porque ele está falando de comportamentos meio ruins, né? E o Bambam parece ser um monstro mais inteligente, né? Então fica aí a pergunta. Qual é o monstro que se chama caso 6? Coloca nos comentários. Se você me souber, vai ser bem legal a gente poder entender isso juntos. Beleza. Pegamos aqui a fita. Vamos ver o que essa fita... Antes de a gente continuar o jogo, vamos ver o que essa primeira fita mostra para a gente, né? Vocês podem pegar e colocar a fita aqui. Vamos ver o que acontece. Cara, aproximando bem aqui, o Bambam, ele me parece estar num local totalmente isolado. Como se tivesse feito vários testes diferentes e estivesse... Como se tivesse preso nesse lugar. Ele parece cansado e parece triste também, cara. Vocês podem reparar que a imagem não muda muito, fica mais estática nesse momento, né? Não se move bastante. Eu achei que provavelmente ia aparecer algum cientista para poder pegar ele ou alguma coisa do tipo. Mas simplesmente a fita deixa ele parado aqui, cara. O que isso provavelmente quer dizer? Provavelmente o Bambam deve ter sido um dos cientistas ou um dos primeiros experimentos que foi feito dentro de Garden of Bamba, cara. Então vocês podem reparar que ele está aqui parado e a fita já terminou, né? Mas nós temos a segunda fita que pode mostrar coisas valiosas para a gente agora, cara. Vamos dar uma olhada. Antes disso a gente precisa levar um tapa aqui do Bambam para poder continuar, cara. Beleza. Estamos nas salas dos Capitões Fiddles de várias cores diferentes. E uma coisa que comprova que esses genomas, esses DNAs foram feitos de animais e humanos, cara. É nada mais, nada menos que esta sala aqui do nosso amigo Capitão Fiddles Laranja, cara. Como eu falei para vocês, todos esses desenhos provavelmente são DNAs, genomas de animais que foram colocados dentro do Capitão Fiddles, cara. Vocês podem ver que tem uma criança aqui, tem um bebê e também tem um elefante e um peixe, cara. Mas vocês podem ver que algumas coisas se parecem com um peixe dentro do Capitão Fiddles. Mas provavelmente eu acho que os olhos dele. E nós temos aqui o elefante, né? Que provavelmente deve ser alguma coisa relacionada aos braços dele ou alguma coisa do tipo. Faz sentido para vocês o elefante e o peixe? Coloca nos comentários o que vocês acham, que tipo de animal que o Bambam é, cara. Vocês podem reparar que inclusive até esse Bambam aqui, ele é gigantesco, cara. E vocês sabem muito bem que os elefantes também são imensos, cara. Então provavelmente esse experimento do Bambam dessa cor foi um experimento fracassado, onde provavelmente o DNA do elefante acabou se sobressaindo. Ele ficou maior do que deveria ser, cara. Provavelmente o Bambam acabou falhando muito com o Capitão Fiddles, cara. Porque ele deve ter tentado colocar muito mais experimentos dentro do monstro que provavelmente não poderia colocar, cara. Então todos esses monstros foram parte de experimentos. E esse líquido verde aqui, que provavelmente deve ser parte do genoma que criou esses Capitões Fiddles, cara. E nós vamos começar a coletar aqui para nós tentarmos pegar a próxima fita aqui, beleza? Eu vou fazer esse puzzle aqui com vocês. Cara, esse aqui provavelmente é a nota onde fala do Opila Bird, cara. Vocês podem ver que tem até, aliás, The Bird, né? Que seria o pássaro, né? E aqui fala... Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu vou fazer um vídeo só de teorias do Opila Bird. Mas o que tudo indica nessa nota é que eles fizeram algumas alterações genéticas no Opila Bird também. E colocaram dentro do Opila Bird genomas ou DNAs, tanto de criança quanto de adulto. E o que que isso acabou acontecendo com o Opila Bird? O Opila Bird trouxe para ele um comportamento de proteção. Então ela quer proteger os filhos dela a qualquer custo, cara. Então ela tem esse comportamento agressivo porque ela quer proteger os filhos dela. Tanto que vocês verem no capítulo 1, ela começa a perseguir a gente porque a gente pegou os ovinhos dela. E só por isso que ela está atrás da gente, cara. Vocês podem ver aqui nessa nota, eu vou ler um pouquinho com vocês. Depois da recente modificação genética que nós aplicamos no caso 10. Então o Opila Bird nada mais é que o caso 10. Nós não sabemos qual é o caso 6. Se vocês souberem quem é o caso 6, coloquem nos comentários. Mas o caso 10 está aqui escrito que pode ser, provavelmente pode ser, o Opila Bird, cara. Então pegamos e vimos comportamentos significativos observados, né? Então eles disseram aqui, em resumo, né? Disseram aqui que o Opila Bird tem um comportamento muito agressivo quando você mexe com os filhotes dela, cara. É uma coisa que vocês sabem muito bem que funciona desse jeito. E o Opila Bird provavelmente foi a fusão de algum pássaro ou de algum animal que tem um sentimento de proteção muito grande com os seus filhos, cara. Podem ser como leões, leoas, podem ser pássaros mesmo, qualquer coisa parecida, cara. Mas pra vocês entenderem como que é interessante essa fusão do Opila Bird, cara. Agora vamos direto para a fita secreta. Eu estou aqui com todos os filhotinhos do Opila Bird. E uma das coisas que mostra o sentimento materno dela é que no momento que ela vai tentar nos perseguir, ela prefere proteger os filhotes dela, cara. Isso prova mais uma vez que no capítulo 1, quando nós tentamos fugir dela, na verdade ela não está com raiva da gente, e sim está tentando proteger os ovinhos dela, cara. Vocês podem ver nessa cena que ela faz exatamente isso, cara. Ela vai começar a ir atrás da gente, mas depois que ela começar a ver os ovos, ela vai desistir. Vamos lá. Vamos ver se ela vai vir aqui. Beleza. Ela está bem diferente agora, né, cara? Olha só. Vamos tentar correr pra cá e desviar do olhar dela pra ela poder ir direto pros filhotes, cara. Vamos ver se isso vai acontecer. Beleza, foi direto pra eles. Então, esse genoma, cara, esse genoma que acabou criando Opila Bird, tem um sentimento materno muito forte, e é uma coisa que acaba fazendo com que Opila Bird se torne uma mãe bem presente com os filhotinhos, cara. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus! Fizemos o puzzle da praia e agora estamos indo direto para a segunda fita, cara, que nós estamos tentando pegar aqui pra conseguir saber o que nós temos que fazer, cara. Vamos pegar aqui esse... Olha só, nós temos aqui um desenho, que provavelmente eu vou falar numa teoria depois em um vídeo, do nosso amigo Jellyfish, o grande Stingerflin, cara. Eu depois vou falar com vocês desse papelzinho, cara. Vamos atrás da segunda fita pra ver o que a gente tem que fazer. Vamos atrás da segunda fita que está faltando, cara, e vou tentar subir lá tranquilamente com as minhas habilidades de Ubi, cara. Eu acho que a fita fica por aqui, se eu não me engano, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que ela fica por algum cantinho pra cá, cara. Vamos dar uma olhada e ver se a gente encontra ela. Se eu não me engano, ela fica aqui no Ubi, cara. Deve ser um pouco mais ali pra cima. Vamos ver. Vou subir por aqui. E, cara, essa parte aqui parece ser fácil, como eu falei pra vocês, mas não é fácil, cara. É que eu já estou mais acostumado a pular nesses Ubizinhos. Ali está a nossa fita! Pegamos! Aqui está ela. Cara, eu acho que pra gente voltar, a gente vai ter que descer, porque se a gente for lá pra cima, a gente vai acabar zerando o jogo. Vamos tentar descer, então, com calma, toda a calma do mundo, né? Beleza, desci. Tá. Eu acho que se a gente voltar pra aquela sala, a gente consegue... ir até o lugar onde nós precisamos para poder ver a fita, cara. Agora sim. Vamos tentar voltar. Vamos ver se está aberto aqui ainda, né? Ah, está aberto. Beleza. Então, o jogo deixa a gente voltar pra poder ver a fita, cara, que é a parte mais importante. Nós já vimos a primeira fita que fala do Bambam que está isolado, fazendo parte de um dos primeiros experimentos dos cientistas que estavam dentro dessa área, cara. Vocês podem ver que em Gartel of Bamba o jogo é imenso, cara. Tem bastante coisa pra gente explorar e muita teoria pra gente desvendar também. Nós estamos na área principal novamente, cara. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para a direita. Nós vamos aqui pra direita. Antes de concluirmos o jogo, nós vamos para a direita. E vamos ter acesso à segunda fita agora. E eu vou ver com vocês o que pode ser isso, cara. Vamos lá. Subir nas escadas aqui. Estamos agora de novo no painel principal, na área principal do jogo, onde tudo começa. E nós temos aqui a TV que vai dar-nos acesso à segunda... Pera aí, meu filho. A segunda fita. Vamos lá. Tá, essa fita do Bambam já mostrou. Beleza. Vamos tentar ver a segunda agora. Tá, essa fita aqui eu acho que já foi mostrada. Será que eu errei de fita, cara? Vamos ver. Tá, ele tá mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar de novo. Eu peguei a segunda fita que eu pego. Clique agora do lado direito. Estou jogando Roblox na casa do Sr. Funny, cara. Eu sou segurança por um dia lá. E eu preciso proteger aquela loja de brinquedos, cara. Clique agora do lado direito e assiste lá que você vai se divertir, beleza? Tamo junto.